Hoje tem futebol na Arena Joinville, Drica Evarini já está por aqui para falar sobre o jogo de logo mais entre Jeque e Havaí. Drica, boa tarde para você. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a quem está em casa. Hoje é dia de clássico na Arena Joinville. O Jeque, depois de dois empates consecutivos, volta a jogar diante do torcedor. Expectativa de bom público, apesar de o horário ser um pouquinho ruim, 9h30 da noite. Mas a expectativa é de um bom público, até porque nos últimos clássicos entre Jeque e Havaí foram vários torcedores até a Arena Joinville. Até porque o Joinville tem um bom retrospecto contra o Havaí. Mas a gente vai dar uma olhadinha como está a preparação do Tricolor para esse confronto de logo mais. É dia de clássico na Arena Joinville. E depois de dois empates consecutivos fora de casa, o Tricolor quer a segunda vitória no campeonato catarinense em cima do rival Havaí. Atual vice-líder, o Leão também vem de empate contra o Marcílio Dias. Um dos desafios do Jeque é também uma fragilidade do time da capital. Passar os 90 minutos sem sofrer gols. Em cinco jogos, o Joinville sofreu sete, enquanto o Havaí cedeu dez gols aos adversários. Sim, a gente sabe disso, tem conversado bastante com os atletas, eles têm consciência de que, da forma que a gente está jogando, se a gente não tomar gol, a chance é muito grande de sair com a vitória. Então a gente tem conversado, chamado a responsabilidade, os jogadores estão bem conscientes disso. Então a gente espera fazer um jogo equilibrado em que não aconteça gols para o adversário e a gente já possa sair com a vitória. Depois de entrar bem contra o outro rival da capital, o zagueiro Carlos Alexandre ganhou confiança e titularidade no time. E sabe que o setor defensivo precisa anular o Havaí para conquistar os três pontos. Tomar gol é sempre chato, ninguém gosta de sofrer gols, principalmente a linha defensiva ali. A gente vem trabalhando muito para não sofrer, infelizmente são coisas que acontecem, é uma bola parada, é um mérito também do adversário. Mas a gente vem trabalhando muito para diminuir esses erros aí, esses detalhes também, como eu falei, é muito resumido em detalhes o jogo. Então a gente vai procurar sempre trabalhar para minimizar isso aí. Em 2023, o clássico entre Jack e Havaí aconteceu na Arena Joinville em um dia de muita chuva e vitória do Tricolor por 3 a 0. É esse o resultado que o torcedor espera aqui na arquibancada novamente na Arena. Uma vitória, inclusive, coloca o Tricolor colado no Leão da Ilha na tabela de classificação. Em oitavo, o Jack pode chegar a nove pontos no estadual. Cada jogo é um desafio, a gente tem mais um jogo difícil, mas jogando dentro de cada a gente tem que buscar os três pontos, que a gente precisa muito para a nossa tabela e para os nossos objetivos também. Ano passado o Jack venceu por 3 a 0 em um momento que estava muito pressionado. Naquela ocasião, o Jack precisava da vitória para espantar o fantasma do rebaixamento, venceu por 3 a 0 na Arena Joinville e manteve viva a chance de classificação. E aí depois teve aquele jogo contra o Concórdia que todo mundo sabe o que aconteceu, o Joinville não conseguiu a classificação. Mas o objetivo hoje é conquistar a segunda vitória no campeonato. Joinville que vai ter a ausência do volante e capitão Bruno Silva, suspenso por cartões amarelos. Deve ter algumas mudanças aí na escalação, conversei com o Fabinho. A tendência é que a gente tenha aí talvez a entrada do Cadu nesse lugar do Bruno Silva. Alguma alteração também no setor ofensivo não é descartada, porque o Havaí vem aí com força total, é o atual vice-líder da competição. Vem também de um empate contra o Marcílio Dias lá em Itajaí, mas é um time a ser batido nessa competição. Se o Joinville vencer o Havaí hoje, chega a 9 pontos e cola inclusive no Leão da Ilha, ficando a 1 ponto apenas da vice-liderança. E a depender dos resultados da rodada, pode terminar até ali na quarta, terceira colocação. Esse é o objetivo, até porque vai ter um jogo muito difícil no final de semana contra a Chapecoense lá no Oeste do Estado. Inclusive, Márcio, hoje, 9h30 da noite, o jogo vai terminar ali 11h30, mais ou menos. Joinville já toma banho na Arena Joinville e já pega a estrada mais ou menos 12h até Chapecó para já se preparar para esse confronto contra a Chapecoense. Então, importantíssimo esses três pontos hoje na Arena Joinville para ir com confiança para enfrentar a Chapecoense no Oeste do Estado. Maravilha! Drica Evarini sempre dando um show na cobertura do esporte. Amanhã a gente traz aí todos os detalhes e esperamos que trazendo a boa notícia da vitória do Joinville. Combinado, até amanhã então. Té.